Você está acostumado com a barra do pulverizador lá atrás, né? Se eu te disser que aqui não é a cabine do pulverizador, vem comigo que eu vou te mostrar. Esse é o Guardian, o único pulverizador com barra frontal do Brasil. Essa máquina traz em seu design a combinação de suspensão exclusiva, barra frontal com controle de estabilização e o pacote completo de tecnologia que proporciona alta precisão na aplicação, mesmo em velocidades superiores e entrega em média 50% a mais de rendimento operacional. O produtor busca mais tecnologia, mais facilidade na operação e trazer o Guardian para o Brasil foi uma opção para completar a nossa linha de pulverização. O Guardian é hoje o produto com mais tecnologia que nós temos no mundo. Nós monitoramos da roda à ponta da barra e toda essa informação está disponível para o produtor dentro dos nossos portais. E toda essa tecnologia vem para facilitar a operação, desde o abastecimento até o enxágue e limpeza de todo o sistema, de uma maneira toda automatizada. E tem mais, nós acabamos de ganhar o prêmio Machine of the Year 2024 na categoria Pulverização, que é um grande reconhecimento do desenvolvimento e do foco em inovação para levar para o seu campo o que tem de melhor em tecnologia. E só para lembrar, nós estamos na Grishow. Venha nos visitar e conhecer um pouco mais das nossas tecnologias.